fria com 9 graus e durante a tarde podendo chegar aos 19. Agora a gente volta a falar com Iago Almeida, Iago, o extrema item organizado e com sucesso a Semana da Diversidade. Este ano é a segunda edição da Semana da Diversidade lá em Extrema, que é organizada pela Associação Coletivo LGBT+. Essa segunda Semana da Diversidade vai ter um público maior, mais esperado do que a edição de 2023 e vai trabalhar neste ano o tema Educação Sem Preconceito, construindo um futuro inclusivo. O evento terá foco em palestras e diálogos sobre a diversidade sexual e de gênero nas escolas. O objetivo é refletir sobre a homofobia e também a transfobia no ambiente escolar, visando nortear os profissionais de ensino a construir uma sala de aula mais inclusiva, isso segundo a organização. O festival, é importante a gente ressaltar, não vai acontecer dentro das escolas, apenas abordará este tema, trabalhando aí sobre a homofobia e a transfobia dentro das escolas. Então, essas atividades vão acontecer em outras áreas da cidade. Este evento é recomendado para todos os públicos, exceto o terceiro festival, que fica dentro da Semana da Diversidade. Este festival que vai acontecer no sábado, último dia da semana, e que não é recomendado para menores de 12 anos. Renan Lima, membro do coletivo, fala um pouquinho da programação desta Semana da Diversidade para a gente. E a nossa semana se inicia no dia 31 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Cine Teatro de Extrema, com uma palestra do doutor Diego Vinícius, voltada ao tema da nossa Semana da Diversidade, Educação Sem Preconceitos, Construindo o Futuro Inclusivo. Embora seja voltada para os profissionais da área da educação, essa palestra é um convite aberto para todos que se desejam aprofundar o seu conhecimento sobre o tema. Dando continuidade, nós teremos uma palestra na quinta-feira, dia 1º de agosto, a partir das 8 horas da noite, no Cine Teatro de Extrema. Com o tema Vivências Trans, a gente também vai contar com a presença da Biblioteca Municipal no saguão do Cine Teatro, que irá exibir um pouco do seu acervo relacionado ao tema. E então, na sexta-feira, às 7 horas da noite, no Cine Teatro, a gente vai contar com um sarau delas. Um sarau com várias apresentações artísticas, inclusive de Tata Black. O ambiente será todo decorado, uma gardenia, com várias artes criadas por mulheres e pessoas da nossa comunidade. Um ambiente descontraído, para que a gente possa valorizar as mulheres. Então, a gente finaliza a nossa Semana da Diversidade no sábado, dia 3 de agosto, no Parque de Eventos, contando com uma estrutura fantástica, um grande palco, várias tendas, mesas e cadeiras, com barracas, comidas e bebidas, amplo estacionamento, entrada totalmente gratuita. E no palco, nós vamos estar apresentando artistas da nossa cidade, com muita dança, com muito canto, muita performance, promovendo conscientização na luta contra o preconceito. O nosso festival se encerrará com um show da cantora Jalú, que ele estará trazendo para a extrema a sua turnê Nau. Eu conto com a sua presença no nosso festival e nas outras ações da nossa Semana da Diversidade. Vai ser um prazer ter você aqui em extrema, lutando contra a LGBTfobia com a gente.